Ajudando a otimizar nosso tempo, um dos itens mais essenciais em nossa casa é a máquina de lavar roupas. E hoje nós iremos te mostrar os 5 melhores modelos para te ajudar a escolher a sua. Ah, e para facilitar a sua vida, deixamos os links de todos os produtos na descrição deste vídeo. Em quinto lugar, máquina de lavar Electrolux JetClean LAC13. A moderna lavadora 13kg Electrolux fará a própria limpeza do seu cesto, para que você não desperdice seu tempo com esta tarefa. Evite que resíduos de outras lavagens se depositem nas suas roupas. Com a tecnologia autolimpante JetClean, ela faz aquele trabalho por você e deixa o dispenser perfeito para o próximo ciclo. Também vem comprato com o filtro Pega Fiaps, que tira 6 vezes mais que outros modelos. A lavadora de roupas Electrolux conta com um programa especial para tênis e gredões e peças de cama e banho, que possibilitam um tratamento particular para eles, deixando-os limpos e conservados. Você também pode reutilizar a água da máquina de lavar roupas para outros fins, como lavar o quintal ou o banheiro, por exemplo. Dilui até 100% do sabão em amaciante, evitando manchas e relavagens, além de manter o dispenser limpo e sem resíduos. Possui nota de 4,4 de 5 e valor de 1.998. Em quarto lugar, a máquina de lavar Panasonic NA-F140B6W, 14 kg. Suas roupas mais limpas com a melhor lavagem do mercado. Com o sistema Cicone, que dispensa o agitador central, aquela peça que fica no meio do tambor, a máquina da Panasonic possui a melhor lavagem da categoria, deixando suas roupas mais limpas. A mais econômica, só a Panasonic tem o menor consumo de água da categoria. Comparando o resultado de consumo de água através de testes em laboratórios, creditado e independente, utilizando máquinas de lavar da mesma capacidade em quilos da tabela em metro. Possui função exclusiva Vanish, criada para potencializar o uso do tiramanchas Vanish e garantir 20% mais desempenho. Reuso de água Já pensou que bacana se a sua máquina de lavar te avisasse o momento da drenagem para que dê tempo de você armazenar a água que seria jogada fora para utilizar de outra forma? Como lavar o quintal, seu carro ou qualquer outra coisa da forma que desejar? A função de reuso da Panasonic faz isso por você. Economia para você e para todo o planeta. Expulmativa Penetra profundamente nos tecidos sem deixar resíduos. A função expulmativa foi desenvolvida no Japão e faz com que o sabão seja dissolvido antes de entrar em contato com as roupas. Desta forma, ele penetra profundamente no tecido e evita resíduos ou manchas por não ter sido dissolvido corretamente. Possui nota de 4,7 de 5 e valor de 2.248. Em terceiro lugar, Máquina de Lavar Brastemp 12kg BWK-12AB Com ciclo Tira Manchas e ciclo Antibolinha A nova máquina de lavar Brastemp 12kg conta com design moderno e exclusivo e a alta performance do ciclo Tira Manchas Advance para retirar mais de 40 manchas, incluindo gordura e canetinha. E para o máximo cuidado com suas roupas, a lavadora possui o ciclo Antibolinhas. Possui diferenciais exclusivos com 10 tipos de lavagens, entre eles o Tira Mancha Advance, ciclo Edredon, ciclo Antibolinhas e enxágue antialérgico. Com o ciclo Edredon, cama, mesa, banho, jeans e edredon pode ser lavado sem preocupação e sem esforço. Já no enxágue antialérgico, etapas adicionais de enxágue promove a remoção de resíduos de sabão de forma mais eficiente, minimizando riscos de irritação à perna. Possui nota de 4,9 de 5 e valor de 2.248. Em segundo lugar, Lave Sec Smart com Inteligência Artificial 13kg LG VC4. Lave Sec Smart com Inteligência Artificial, inteligente em todos os detalhes, até na capacidade. Ciclo de lavagem rápida em 14 minutos, inteligência artificial que protege 18% mais as roupas. Maior durabilidade do motor, sem correrias e polias, mais lincioso, econômico e com 10 anos de garantia. Com maior capacidade, lava roupas de cama volumosa, almofadas e travesseiros, ursos de pelúcias e até hidradão skin size. Lavagem a vapor steam, o poderoso vapor consegue eliminar até 99,9% dos agentes que podem causar alergias ou problemas respiratórios com extrema eficiência e todo cuidado. Produto 2 em 1, com função secagem, com Lave Seca da LG, tudo sai sequinho da máquina e ainda tem design moderno e elegante com fácil visualização das funções no display. Possui nota 5 de 5 e valor de 4.899. Em primeiro lugar, Lave Seca 11kg Samsung, com 12 programas de lavagem, WD-11M4453JW. Roupas sempre bem cuidadas, com a lavadora que lava, seca e esteriliza. Moderna e linda, ela economiza energia e até 40% do consumo de água comparado a uma máquina convencional. Mais economia de energia e muito menos barulho ao lavar suas roupas. Além dos 10 anos de garantia no motor, com a tecnologia digital inverter da Samsung. A tecnologia exclusiva EcoBubble produz bolhas de sabão que tornam a lavagem muito mais cuidadosa e poderosa, facilitando em 40 vezes a penetração do sabão no tecido e promovendo uma lavagem mais eficaz, mesmo com água fria e com economia de energia. Higienize suas roupas com um poderoso ciclo de vapor que libera ar quente, removendo sujeiras profundas em 99,9% das bactérias e alérgenos inativos. Para mais praticidade e rapidez, ela lava e centrifuga as roupas em 15 minutos no ciclo rápido, destinado a pequenas cargas com sujeira leve. Mantenha sua máquina limpa de maneira ecológica. A lavagem do Tambor Eco remove 99,9% das bactérias causadoras de odor do Tambor, sem usar produtos químicos e ainda ajuda na manutenção do seu produto. Possui nota 5 de 5 e valor de R$ 4.567. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais guias de compras como este. Até o próximo Top Reviews! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho